Olá, o Fórum do Planalto discutiu em Brasília o papel da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal. Veja como foi a palestra do empresário Jorge Gerdau, presidente da Câmara, que tem o objetivo de formular medidas para melhorar a gestão pública. Senhoras e senhores, com a palavra o ministro da Secretaria-Geral, senhor Gilberto Carvalho. Minhas caras senhoras, senhores, companheiras, companheiros, quero dar um bom dia a cada um e a cada um dos senhores e senhoras. Agradecer a presença de todos vocês aqui nesse momento, prestigiando essa 29ª edição do Fórum do Planalto, que, como já foi dito, se iniciou em 2003, estreada pelo então ministro Luiz Guchiquem, discutindo a questão da política de comunicação da presidência. Desde então, sucessivamente, com alguma regularidade, 29 vezes, portanto, nós temos feito esse momento que nós consideramos muito importante, que é um momento em que a gente tem a coragem de dar uma parada na nossa faina diária para momento de reflexão, de aprofundamento e da nossa qualificação e da troca dos saberes entre nós. Quero agradecer muito, de pronto, a presença do nosso querido Jorge Gerdau, que, para além da sua atividade empresarial, tem compreendido de maneira muito profunda toda a questão da responsabilidade cidadã e social de um empresário e das empresas, e tem sido um colaborador muito importante do governo federal já há muito tempo, com suas contribuições, com suas críticas, com todo o seu trabalho sugerindo, apontando caminhos. E, como é de todos sabido, quando a presidenta resolveu criar essa Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, ela escolheu o doutor Jorge Gerdau para ser o coordenador desta Câmara. Para nós que acreditamos na importância da gestão pública, para nós que acreditamos fortemente no papel do Estado como indutor, como coordenador, como regulamentador, como aquele que interfere na vida da sociedade buscando a construção com a sociedade de um projeto, de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade de prosperidade e de paz, é muito importante que nós tenhamos a coragem de revisitar o modelo de Estado que nós temos no Brasil e fazer as necessárias mudanças que a máquina do Estado está a exigir para que ela possa cumprir, de fato, a sua função. Vocês, todos nós que vivemos com muito ardor, com muita força, com muita vocação do serviço, a experiência do dia a dia do Estado, sabemos o quanto é necessário repensar as funções, repensar as estruturas, ter a coragem de revolucionar certas estruturas que nós criamos ao longo do tempo, até porque nem sempre elas são funcionais aos objetivos que nós desejamos. Ao longo desses nove anos, é bem verdade que nós tentamos fortalecer o papel do Estado, longe de pensar um Estado inchado, longe de pensar um Estado com uma máquina que se serve da nação, pelo contrário, que fique a serviço da nação, nós temos tentado fazer as alterações, mas muito há ainda o que fazer, seja na questão do investimento, seja na questão do gasto, seja na própria questão da racionalidade dos processos de gestão. Por isso, quando a presidenta convida e forma essa Câmara, ela tem esse objetivo, de convocar pessoas experientes, pessoas que já têm um acúmulo na questão da gestão, para nos ajudar nesse processo. e é isso que tem ocorrido, desde já nós temos que reconhecer o trabalho discreto e, ao mesmo tempo, de profundidade que essa Câmara tem realizado, o doutor Gerdau à frente. Então, Gerdau, eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui, eu acho que será um momento muito rico de troca, em que você pode expor para nós a tua história, a tua experiência e os propósitos, e a gente depois vai abrir uma conversa muito franca, que eu sei que será de proveito de todos. A nossa mesa será coordenada, mediada pelo nosso companheiro Aldino Graef, que trabalha na Casa Civil, justamente na área de gestão, e, sem mais demora, eu quero, então, agradecer de novo a presença de todos e passo já a palavra para o Aldino, direto para o Gerdau, para que ele já possa começar os trabalhos. Muito obrigado a todos. Bom dia a todas e a todos. Meu caro amigo ministro Gilberto Carvalho, os senhores componentes da mesa, quero agradecer a generosidade das suas palavras, doutor Gilberto, e eu me sinto extremamente honrado de ter essa oportunidade de dialogar e apresentar um pouco aos senhores os trabalhos da Câmara. E eu vou me permitir fazer um pouco de histórico da evolução desse processo, para que vocês tenham entendimento, porque, quando se olha só o final, como é que se chegou a essa evolução toda? As transparências estão sendo passadas aí? Nós vamos ter que descer exatamente para que o pessoal possa ver as transparências, já que nós não somos transparentes. Senhoras e senhores, Jorge Gerdau é presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desenvolvimento e Competitividade do Governo Federal. É presidente do Conselho de Administração da Gerdau. Em 1983, ano que assumiu o cargo de diretor-presidente da empresa, o aço Gerdau era produzido em seis usinas, com uma capacidade instalada total de cerca de 3 bilhões de toneladas de aço. Sob sua liderança, a companhia tornou-se uma empresa internacional. Hoje, a Gerdau possui presença industrial em 14 países, com operações nas Américas, na Europa e na Ásia, as quais somam uma capacidade instalada anual superior a 25 milhões de toneladas de aço. É a maior recicladora da América Latina e transforma por ano milhões de toneladas de sucata em aço. Jorge Gerdau também tem forte atuação na busca pela eficiência e qualidade da gestão nos setores públicos e privados. Foi coordenador da ação empresarial e participa do Conselho do Movimento Brasil Competitivo, MBC, uma das mais ativas organizações para a busca da execução de reformas estruturais necessárias para o crescimento brasileiro. Nas áreas de educação e cultura, preside a Fundação Iberê Camargo, o Conselho da Fundação Bienal do Mercosul, e integra o Conselho da Fundação Bienal de São Paulo. Atua também como membro do Conselho do Instituto Aço Brasil, do qual foi presidente durante duas gestões. Faz parte do Conselho de Administração e Comitê da Subsessão de Remuneração da Petrobras, do Conselho Superior Estratégico da Fiesp e do Conselho de Parcelhos Voluntários. É integrante do Conselho Consultivo do Escritório Brasileiro do David Rockefeller Center for Latin American Studies, mantido pela Universidade de Harvard. Além disso, é presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desenvolvimento e Competitividade do Governo Federal. Com a palavra, o senhor Jorge Gerdau. Novamente, bom dia. Como dizia para mim, essa oportunidade é extremamente gratificante, gratificante, porque esse conceito da importância da gestão, eu acho que faz parte da evolução de todo o que é tipo de instituição. Até que quando falaram no meu currículo, eu dizia ao Gilberto que a minha participação no processo de gestão do primeiro e segundo setor, mas eu tento fazer uma participação também forte no terceiro setor. Para mim, vamos dizer, o balanceamento da evolução do nosso processo social passa indiscutivamente de que o terceiro setor cresça gerenciamente na proporção da evolução do primeiro e segundo setor. E como normalmente existe um desbalanceamento muito grande do terceiro setor, eu tenho uma preocupação enorme, vamos dizer, diante dos cenários mundiais e nossos, principalmente, sociais, de que haja uma evolução. A primeira transparência que eu vou colocar é um pouco histórico. Eu coloco isso, porque isso é um pouco a minha própria história do envolvimento com o processo de gestão. É meu próprio processo de aprendizado na gestão, mas também, se eu posso entender, porque como a gente hoje está trabalhando em uma etapa já evoluída, de como se originou essa tecnologia. Lógico que a academia mundial trata os temas de gestão nas mais diversas áreas, mas esse ponto específico em que nós temos concentrado nossos esforços, que vem muito da cultura histórica do TQC, Total Quality Control, ela começou conosco, na Gerdau, ao nós fazermos alguns contratos e convênios com siderúrgicas japonesas, em que nosso objetivo era fazer um intercâmbio no campo do conhecimento da metalurgia, para a siderurgia, e aí nós percebemos, de repente, de que o pessoal dava mais atenção ao modo de desenhar o processo, como ele acontecia no chão de fábrica, em relação ao conhecimento. E isso com uma disciplina própria japonesa. E a origem desse processo foi estabelecido por um engenheiro estatístico americano, Denny, que introduziu isso no processo de construção de equipamento de guerra, que ele aproveitar linhas de montagem nos Estados Unidos para atividade e produtos de consumo da sociedade civil, para adaptar. E aí ele desenvolveu essa tecnologia de desenho e acompanhamento do processo em todas as suas etapas, para construir uma segurança de não falha de produto. Essa tecnologia, depois da guerra, foi levada ao Japão, no sentido de ajudá-los na recuperação econômica. E aí criaram algumas entidades, o empresariado de simbolístico, criaram a JUSI, que é uma instituição acadêmica e técnica nesse campo. E nós tivemos oportunidade, através desse processo de contato com o Japão, de aprender isso. Naquele tempo, nós já utilizávamos o professor Falcone e o professor Godoy, que eram engenheiros metalúrgicos da Universidade Federal de Minas Gerais. Minas sempre foi um polo tecnológico no campo da siderurgia e metalurgia importante. E aí começamos também a fazer missões conjuntas por parte do professor Falcone. E aí houve um momento histórico que, no meu entender, foi... Foi um momento histórico em que o ministro Israel Vargas, por influência da sua convivência em Minas Gerais, etc., criou o Programa Nacional de Qualidade no Brasil e ele criou em cada estado um programa de qualidade. É extremamente interessante que, se a gente olha que, naquela época, esse ministro teve o saber, fez uma concorrência entre as universidades federais do Brasil e se criaram dois problemas, então, de gestão sobre isso, um no governo federal e outro na Universidade Federal de São Paulo. E aí, como essa liderança ficou com o professor Falcone, esse programa na Universidade Federal prosperou de uma forma significativa, a tal ponto que essa entidade não conseguiu aguentar, porque teve um momento que tinha 600 consultores trabalhando já no mercado, durante a década de 60, e, lógico, que surgiram esse polo, quase ficou tão importante que a própria universidade, e trabalhando no mercado nacional, então, houve uma desvinculação. Aí, pela influência do governo federal, foi criado o Prêmio Nacional da Qualidade, que é a Fundação Nacional da Qualidade, que existe até hoje, que criou o Prêmio Nacional da Qualidade, estabeleceu normas e tecnologias e continua existindo na evolução dessas tecnologias. O próprio prêmio do governo federal foi estruturado em cima das tecnologias, essas eu, pessoalmente, me empenhei para que os conceitos e valores de qualidade do setor público e privado fossem com o mesmo conteúdo tecnológico, ajustando a linguagem ao setor público. E aí surgiram os programas estaduais. Em 1992, nós criamos, então, o programa Gaúcho de Qualidade. Então, o governador Alceu Colares, que foi meu colega de faculdade, como ele já soube do nosso sistema de trabalho, com a cultura japonesa, do TQC, hoje, eu não gosto de chamar TQC porque é uma palavra meio... não é muito mercadologicamente, muito total quality control. A palavra controle é meio autoritário, embora o sistema exija um pouco de autoritarismo, mas é... porque qualidade exige disciplina, vamos dizer, o sucesso desse processo passa pela disciplina. Então, o programa Gaúcho, ele me convidou pela minha experiência, nós criamos um programa. Como o Estado do Rio Grande do Sul tem pouca empresa grande, nós fizemos uma socialização ampla para criar esse programa, atingindo pequenas empresas. O programa hoje atinge mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no Rio Grande do Sul, com sistema de premiação. Nós criamos níveis para pequena empresa, média empresa, categorias, para que todo mundo pudesse fazer a escadinha de crescimento e desenvolvimento. E depois que nós maturamos, nós chegamos à conclusão que deveríamos criar em 2001, o MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, que foi um aprimoramento em cima do programa lá nascido aqui, porque o programa começou a se esmorecer. E, então, hoje, aí se criou o MBC, em que houve a participação do governo federal com quatro ministros do Conselho e mais um grupo de empresários. procurando levar essas experiências dos programas estaduais para um nível nacional. Então, o MBC, nós fixamos, vamos dizer, algumas metas que seriam ampliar os programas estaduais, criar o programa da pequena empresa. Esse programa, hoje, tem um sucesso enorme. Nós temos uma participação nessa premiação, nessa premiação, o número atual, eu não estou, mas o ano anterior, nós conseguimos ter uma participação de 30 mil micro e pequenas empresas. E todos os 27 estados com participação. É um problema fantástico. O presidente Lula participou até pessoalmente nas entregas de prêmio disso. E nós fazemos um sistema de premiar nos governos dos estados e depois fazemos a entrega do melhor, por setor, indústria, comércio, na área de serviços. Nós destauramos em quatro, cinco, separamos tecnologia de informática, educação, saúde, separamos a premiação. E também tem o prêmio da melhor microempresa ou média empresa na área de responsabilidade social. E sempre com o espírito de educar nesse processo. E criamos, então, o programa de apoio ao desenvolvimento de gestão na esfera de gestão do primeiro setor, do governo. Então, atinge as premiações estaduais, a preocupação de transferir essa tecnologia na esfera de gestão pública e a preocupação de levar isso para a pequena empresa também, sempre com uma visão educativa. Porque, no fundo, tudo isso é uma evolução educacional e cultural. essa é uma frase que Peter Drucker provavelmente foi o maior pensador do mundo falecido já em temas de gestão. E ele tem essa frase que eu acho extremamente interessante, que os fatores tradicionais de produção, terra, mão de obra e dinheiro, pela sua mobilidade, não mais garantem vantagem competitiva a uma nação em particular. Ao invés disso, gerenciamento tornou-se um fator decisivo de produção. Então, esse conceito de forma ampla, vamos dizer, expressa bem o que define hoje a competitividade e riqueza dos países na sua competitividade. Porque aquele que souber gerenciar de forma mais inteligente a soma dos fatores, está certo? É o país que se torna mais competitivo. É muito, muito importante isso, porque quando a gente analisa a competitividade em qualquer campo, depois vou dar alguns exemplos ainda práticos da minha vida pessoal, o que significa isso? Porque realmente o processo de entender o domínio do processo entender as etapas e o acompanhamento de qualquer processo é definidor de pôr inteligência racional de todos os atos para buscar qualidade, custo, eficiência de serviços. Como isso nasceu na indústria, o pessoal muitas vezes tende a dizer isso é bom para a indústria, mas eu estou convicto de que na área de serviços é mais importante que a indústria. Assim, por uma regra bem simplinha que eu vou dizer para vocês, na indústria, quem define em certo modo o ritmo das coisas em grande parte é o próprio equipamento, é a rotação, a velocidade de uma linha de montagem, então há um ritmo do equipamento, na área de serviços é a atitude das pessoas que define o ritmo. Então, no meu entender, as tecnologias de domínio e entendimento do processo na área de serviços no meu entender é mais importante do que ainda na indústria. e o governo, nós, governo, em qualquer nível, no fundo, somos uma grande prestadora de serviços. Então, e daí surge essa conexão porque, muitas vezes, o pessoal, isso é bom para o setor privado, não há diferença em primeiro, segundo, terceiro, na vida tudo é processo. Na minha, em uma das primeiras aulas sobre informática que eu assisti lá na Europa, o professor dizia assim, para dar a introdução ao sistema binário da informática, ele dizia assim, tudo são processos, tudo. O próprio ciclo da natureza, nosso organismo, é um processo fantástico, é como funciona. Tudo são processos, só tem dois tipos de processos, aqueles que entendemos e os que não entendemos. Me marcou muito, porque isso torna todos nós mais humildes dentro das coisas. O próprio ciclo do calor, chuva, etc., tudo são processos. o desafio, então, que nós vivemos hoje no... Opa, já fiz essa para mim, obrigado, clube. A globalização hoje diz qualidade, produtividade, inovação, tecnologia e governança, está certo? E sustentabilidade. São coisas evidentes e é mais uma vez importante analisar de que não há diferença de uma instituição pequena, grande, se é privada, pública ou terceiro setor. Esses temas de qualidade, produtividade, inovação e governança são requisitos que são necessários a todos vocês. Esse material fica disponibilizado depois de vocês, assim eu não preciso entrar em todos os detalhes. Eu diria o seguinte, que eu só tenho uma frase hoje que eu gostaria de colocar em cima disso, que eu digo pelo próprio aprendizado, inclusive a minha temporada trabalhando juntos ao setor público me fez ressaltar isso mais ainda. Processos, gestão, são extremamente importantes serem bons, eficientes, robustos para não terem falhas, mas o maior processo de gestão mais importante é a governança. Porque na governança tem que estabelecer dois conceitos. Primeiro, aonde eu quero chegar e o segundo é o check se eu estou conseguindo chegar. Eu digo uma boa governança que estrutura para qualquer instituição conseguir dar o rumo mobiliza as equipes e o check se eu estou conseguindo chegar ou não. Então, eu hoje lhes digo que o tema mais complexo em gestão é a governança. e, muitas vezes, por isso que o mapa estratégico hoje é usado muito nas ferramentas de gestão, desenvolvido por Kaplan e Norton, de Harvard em 90, é uma ferramenta fantástica, porque possibilita as pessoas dentro de uma organização construir juntos o mapa estratégico atingindo o que nós queremos atingir e destobrando os objetivos da sua visão, missão, destobrando os aspectos financeiros, destobrando os aspectos da importância de quem é que eu estou servindo, quem é o meu cliente, para que eu existo, depois os processos críticos e, no final, o ponto mais importante é o aspecto sobre a visão de análise humana de com que recursos, que capacitação, que tipo de mentalidade, que equipe eu tenho que ter para que os objetivos sejam atingidos. Então, eu lhes me permito alertar e chamar a atenção que eu hoje estou cada vez mais convicto de que um processo competente de governança é o maior definidor de fazer com que o resto ande. No próximo ponto, o desafio, tudo que nós fazemos dentro da visão só tem um objetivo, é qualidade de vida. Eu normalmente começo de baixo, mas eu acho importante, vamos dizer assim, para que nós todos existimos? Qual é a nossa missão, visão? É uma qualidade de vida. Isso tem que ter qualidade nos produtos, nos serviços. E todos nós temos um cliente. Quem não tiver cliente não justifica a sua existência. Essa palavra de cliente no setor público não é prática de usar, mas nós temos que servir o interesse e a qualidade de vida de uma comunidade. Esse é o nosso papel. E a empresa, ela só sobrevive se ela tiver qualidade de produtos e serviços ao seu cliente. quem paga a festa e o brinco é o cliente, está certo, gente? Então, esse raciocínio é decisivo. Para isso, eu tenho que construir dentro de um desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade indiscutivelmente sempre passa pela econômica, social e ambiental. Pita Senge hoje acrescenta mais duas palavras, a sustentabilidade política e cultural. é extremamente interessante essa ampliação dos três, o tripé que a gente trabalha historicamente. Nós temos mais um problema que nós todos, eu, inclusive, culturalmente, eu tendo que separar os três, mas a vida moderna não nos permite separar os três de econômico, social e ambiental. É uma coisa só. Então, a sustentabilidade é a chave. Tudo isso tem que ser construído sobre o capital social. Aí nós poderíamos passar horas discutindo o que significa capital social. social, Gilberto Carvalho e eu, talvez, onde o ponto onde nós temos uma maior identificação, a nossa angústia da construção social. Porque a sociedade só vai ficar melhor e perfeita se nós tivermos mais capital social, mais confiabilidade no próximo, na construção conjunta. E isso aí passa por competitividade e inovação nos três setores e isso exige gerenciamento. Aí vem aquela rodinha milagrosa PDCA, Plan, Do, Check, Act. E depois, dentro de conceitos de liberdade e responsabilidade, construção de oportunidades iguais, isso tudo, no fundo, é um processo de qualidade de educação. O que nós estamos fazendo aqui é tema de educação e cultura. Tudo passa por educação. Depois eu vou falar um pouco sobre competitividade, a minha angústia sobre o tema da educação. Aqui eu vou colocar para vocês só um... Eu não quero me aprofundar isso aqui, mas toda a prosperidade é construída em cima desse círculo. E eu cheguei muito forte nesse tema perguntando há muitos anos por que uma China cresce mais do que o Brasil. Está certo? Eu faço essa referência assim, vamos dizer, isso aqui não esgota, mas ela é definidora da prosperidade. O que que passa? O índice de poupança é que define o índice de investimentos. E o índice de investimentos é que define o crescimento e o desenvolvimento da economia e que no fim define a geração de emprego. Esse processo hoje tem estudos da Fundação Getúlio Vargas e também do Banco Mundial e que a nossa presidenta tem feito referência sobre isso e o grande desafio que temos que o Brasil trabalha com uma poupança abaixo de 20% do PIB. Uma China está conseguindo trabalhar com números acima de 40%. do PIB. Então, quem trabalha com índice abaixo de 20% dificilmente mantém o ritmo permanente de crescimento econômico acima de 2,5% ao ano. Então, o grande dilema que um país que nem o nosso que tem o processo social de um processo terrivelmente angustiante como não resolvido e, de outro lado, nós sabemos que a prosperidade passa pelo nosso índice de poupança e investimento. Isso é o maior dilema e vou dizer o seguinte, se eu entro com certo fanatismo do processo de gestão, é muito, dentro da palavra que a nossa ministra do planejamento fala fazer mais com menos, está certo? No fundo, nós temos que ter uma poupança, mas nós temos que maximizar a eficiência desses recursos. Isso passa pelo processo de educação no sentido mais amplo. Consequentemente, eu desafio os desafios para a transformação da gestão pública entram nesse contexto extremamente complexo de todos os atores e gestores com todas as suas relações com a sociedade. Eu tenho trabalhado na parte do judiciário. O judiciário que não é célebre quase que deixa de ser antidemocrático. Porque a justiça que acontece em dez anos não satisfaz. Eu, quando tenho diálogo e conversa com membros do judiciário, promotoria, digo assim, no meu entender, nenhum processo poderia demorar mais do que dois anos. todos vocês conhecem a obra de Kafka, teve filme, e os processos intermináveis. Nós não precisamos da obra do Kafka, está certo? Nós temos ele em casa. Infelizmente. Mas eu digo assim, processo normal, seis meses, complexidade média, doze, máximo dois anos. Aí eu faço mais uma brincadeira. Analisando um processo, eu pergunto o seguinte, quantas horas juiz tem um processo que levou dez anos? 20 dias, 20 dias, duas horas, 30 dias, duas horas, e o resto? O resto são prazos, jogos, pilhas, está certo? Então, é gestão de processo. Terrível, está certo? E nós temos feito alguns trabalhos, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, nós fizemos um trabalho no Tribunal de Justiça, lá, o estadual. Nós tínhamos uma entrada de processos que entravam 100 e a pilha ia para 106. Isso vai se acumulando cada vez mais. Nós conseguimos reverter o processo de 106 para ir ao ritmo que entra os 6 e está caindo para 92. E é só gestão, gente. Nós temos que discutir, analisar. E eu, quando converso, eu diria assim, nós temos que trabalhar. Hoje, graças a Deus, já o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais, esse tema começa a entrar. Mas eu digo o seguinte, se eu quero ter um país democraticamente e quero ter justiça, é utópico, gente. Mas tem que sonhar com utopias. Com utopias é que a gente constrói o futuro, o sonho. E a utopia sempre vai crescendo, a gente vai liquidando uma, surge uma nova. Essa busca de assim, eu gostaria de ter um país que, eu diria assim, o judiciário resolve em dois anos qualquer processo. O resto são postergações com interesse de tudo que é tipo. Todo esse processo, eu gostaria de reforçar que esse triângulo é decisivo em todo o conceito de gestão. Nada se eu faço sem liderança, eu tenho que ter o conhecimento. São através das pessoas, mas sem sistema, sem método, o conhecimento se perde, gente. Conhecimento existe. É difícil você, hoje, não entrar num organismo aqui do governo que não tenha gente que saiba. O conhecimento existe. Se não existe, ainda a gente busca. mas fazer, eu uso uma palavra rude, fazer o conhecimento chegar no chão da fábrica, essa é a nossa arte. Fazer o conhecimento chegar no chão do hospital, e mais, na educação. Fazer o conhecimento chegar na cabeça da criança. Então, esse triângulo é decisivo. Eu tenho outro triângulo que eu uso também, que eu não coloquei aqui, que é o THC. A competência para que as coisas aconteçam, eu tenho que ter na pessoa o conhecimento técnico, eu tenho que ter habilidades humanas, porque hoje, numa sociedade complexa, e o terceiro fator é conceitual. A pessoa tem que ter conceitual, quando eu posso agredir mais ou menos, quando eu fazer. Os políticos analisam isso toda a vida. Mas, em todos os processos da nossa vida, a gente tem que ter domínio técnico, humano e conceitual. Aí eu faço uma brincadeira quando eu falo com o meu executivo, diz assim, é ter o conhecimento, quanto mais técnico for, menos humano normalmente é, ou o contrário também, um baita relações públicas, sabe tudo de nada. Então, é um conflito. Então, eu faço o triângulo e pergunto, conhecimento técnico, nota 8, habilidade humana, nota 4, 4 com 8 dá 12, então, numa soma 12 em relação a 20, passou. Agora, eu digo, será que essa relação de conhecimento técnico humano é apenas soma ou ele se multiplica? Aí eu faço 8 vezes 4, 32, e 10 vezes 10 dá 100. Tomou o pau, não é? Então, é muito importante, o processo não é absolutamente, mas é importante nós reconhecermos que esse triângulo com outro triângulo, porque como o processo passa por pessoas, essa soma de capacitações é decisiva no processo. Como é que se tem que gerenciar? Volta, então, ao tema, novamente, do PDCA, o plano do Check Act, isso vale para uma melhoria, definir a consolidação do processo e quem faz a sustentação para o futuro é a inovação. Quem dá o lucro e o resultado de hoje é um padrão bem estabelecido, sem falhas. Eu me esqueci um pouco de dar dois exemplos por que o processo é tão importante. Vocês estão dispostos a entrar num avião que vocês não tenham confiança que existe um doble ou triple check? Não sei se já viu alguém, o comandante do avião, tá, 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 todos os reloginhos, eles fazem uma, duas vezes, está certo? Vocês estão dispostos a entrar numa sala cirúrgica e que aquele hospital, aquele médico, aquela estrutura não tem protocolos definidos ou vai ali e vai olhando e vai resolvendo e improvisando ou tem que ter protocolos? Eu toco nesses dois pontos, porque quando trata da nossa vida a gente se preocupa com isso, tá, certo? Agora, os outros processos podem ir soltos sem organização? Então, é extremamente interessante que o sistema tem que obedecer critérios do PDCA. Eu brinco até dentro da empresa, assim, quando eu tenho um executivo, um projeto novo, complexo, etc., eu já fizeste o PDCA desse projeto? Se tu não fizesse, eu tenho que te perguntar toda semana como é que está o projeto, não. Se tem o PDCA, eu posso falar cada meio ano, uma vez por ano, tão simples, porque eu tenho que planejar as etapas dos problemas do projeto. No próximo item, tem uma frase bem simples do mestre Falcone, que dizia, gerenciar é resolver problemas, metodologia, todo esforço, tecnologia de trabalho, tem que ser em cima na busca de que temos feito. Então, eu vou tocar rapidamente agora alguns exemplos que nós já fizemos, e é o trabalho que nós fizemos via MBC, e foi mais ou menos onde nós já trabalhamos, são projetos em atividade, em negociação, e encerrados. eu gostaria de mencionar, vamos dizer que isso, nos últimos dez anos do MBC, nós fomos avançando gradativamente. Tem projetos que foram muito amplos, sempre dentro desse conceito de domínio de processo e melhoria, e eu diria o seguinte que, vamos dizer, quando eu falo hoje nas nossas responsabilidades nas câmaras, eu diria assim, nós temos a grande preocupação que entre na cultura da gestão pública federal, que tecnologias de gestão são decisivas para buscar a maximização da eficiência. Eu aqui gostaria de fazer dois, três exemplos, eu hoje tenho, onde eu acho que a cultura de tecnologias de gestão penetraram. É o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo de Minas, que começou com a S e hoje com o governador Anastasia, que foi o braço direito desse processo, é uma pessoa-chave, que é o homem de carreira do governo na esfera federal, que tem esse conceito de gestão absolutamente incorporados. Eu diria que hoje nós temos isso na prefeitura do Rio, nós temos uma sorte de louco no meu entender que temos o governo do estado e a prefeitura de Rio com gente que tem gestão na cabeça, com os nossos desafios de Olimpíada, etc., ajuda muito, porque nem todos... O importante é que se incorporaram o processo. Eu vou largar uma piadinha sobre isso ainda, mas em outro processo extraordinário também é em Pernambuco, está certo? O governador lá, logo que assumiu o Armando Monteiro, ex-presidente da CDI, me disse, Jorge, tem que levar esse negócio lá para Pernambuco, e disse, até aí, nós fomos para lá e o governador absorveu de uma forma importante. Eu acho que a passagem aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, que tinha algumas parcerias com o IBBC, ele conseguiu perceber esse mecanismo. Em todo caso, houve avanços importantes. Nós trabalhamos em outros, mas realmente ter incorporado fortemente é muito importante, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nós conseguimos uma penetração e uma convicção absoluta na Secretaria das Finanças Fazenda, está certo? Que entra, sai governo e sempre estão se aprimorando e buscando tecnologias e apoio de melhoria de gestão. Outros são, fica, o fase um pouco melhora, mas se perde. Mas, no fundo, eu digo o seguinte, para o país é extremamente importante. E agora vou dar um número a vocês para ver o que que significa esse negócio. Eu consegui mobilizar os setores privados em cada um dos estados, etc. São projetos de 2, 3 milhões, outros saíram 10, 15. Hoje está se fazendo um projeto enorme em Alagoas, também, que eu fico mais satisfeito nos municípios, nos estados mais pobres, porque estão mais atrasados, onde é mais necessário, vamos dizer, São Paulo, lógico, o resultado econômico pode ser maior ainda, mas é a turma lá, o estado rico pode ser arrumado, mas estados mais pobres tem que se fazer o apoio. E vocês vejam que os 78 milhões nós conseguimos entre economia, receitas e despesas e melhoria de 14 bilhões. Isso significa 196 vezes cada real aplicado. Aí eu brinco, estou louco para achar um negócio desse para mim. para mim, vamos dizer, o resultado econômico é importante, mas o mais importante do meu entender não é o resultado econômico, o mais importante é a qualidade de serviço ou fazer mais com menos. Esse que é o conteúdo maior dentro daquela pirâmide de qualidade de vida. Eu vou mostrar aqui um pouco só um caso de acompanhamento do sistema de contenção do crime. Climes violentos, letais, intencionais. E aí se vê o processo, como é que anda e a queda do processo. Eu lhes mostro essa fotografia, não vou me detalhar, aí tem alguns indicadores, mas, vamos dizer assim, não tem área em que esse tema não aconteça. o mais desesperante, vamos dizer, que nessa análise, vocês vão a resultados lá que apenas 2%, 3%, realmente, depois de toda essa caminhada interminável, chega a resultados de ter havido prisão ou não. Então, se eu vejo que o índice de risco que o criminoso tem de apenas ter 2% de risco de ir para a prisão, é um prêmio ou é um estímulo enorme da tomada de risco. Ela é bem maior do que ganhar uma loteria absoluta, um pleno em um cassino, está certo? Vamos dizer que o risco é de 1 a 36, ou coisa desse tipo, está certo? Então, não sei se é 36 ou 37. Obrigado. Então, no caso, eu tenho aí algumas transparências que vocês poderão analisar, que é a redução da taxa dos crimes, isso é um sistema de gestão. Lógico que houve uma liderança enorme, está certo? Redução da taxa progressiva, tem medo de 19%, está certo? Então, eu digo, se não há área em que tecnologias de gestão são decisivas do resultado. Vamos agora passar um pouco para a Câmara, em que nós temos aí representantes do governo e empresários. Aqui nós temos dois membros na Câmara que são profissionais que foram formados e criados, desenvolvidos no setor público, que é o Antônio Maciel e o Raistl, está certo? Todos dois tiveram papéis importantes da sua vida profissional no programa histórico da gestão de qualidade, etc. E depois foram pessoas que tiveram e têm sucesso na vida privada, está certo? Porque, quando conversávamos sobre, aqui dentro do governo, com a presidente, do tipo de perfil, eu dizia assim, tem que ter gente que me ajude a entender a dupla linguagem, está certo? Lógico que eu estou tantos anos envolvido nesse processo que, com o tempo, a gente vai aprendendo. Mas, de qualquer forma, eu não entendo é muito importante. Então, esses dois membros são pessoas que têm uma ampla vivência. A piada, eu me esqueci de contar para os senhores. Esses processos eu consegui vender nos governos estaduais durante a campanha eleitoral. Aí eu digo, político, antes da eleição, ele escuta, depois disso, ele fica meio surdo, sabe, gente? Então, é extremamente interessante, vamos dizer, que o bom é vender antes, está certo? Nesses casos, a maioria dos casos nós, nesses estados todos, sempre foi vendido. Por que você não aproveita, etc.? No caso do governador Aécio, eu fiz uma janta assim, alguns meses antes da eleição, aí a janta começou tarde, nove da noite, e aí só terminou uma e meia, eu disse, bom, eu não vou largar esse cara, até não se convencer que ele tem que fazer gestão de qualidade. Quer dizer, é só, vamos dizer, eu conto isso a vocês, que, vamos dizer, para que essas ideias sejam absorvidas, não é muito fácil. Mas, depois que pega o gosto, vamos dizer, no governo do Pernambuco, que é um problema muito amplo, o governador conseguiu atingir o índice de, o índice no Ibope, de 92%, é um número significativo, e o grande parque, vamos dizer, lógico, as habilidades pessoais, políticas, vamos dizer, a metodologia não ensina, talvez até tenha que estudar se não dá para botar mais processo nisso também, mas, indiscutivelmente, os resultados, vamos dizer, ele, por exemplo, nas escolas, ele já tem 120 escolas com turno absoluto, dois turnos, essas 120 escolas, na avaliação, já atingiram as metas de 2021, 2022, do Ministério, então, o negócio funciona, a professora não vem, tem 0,800, a professora não vem em tal aula, tal matéria, tal dia, do terceiro ano, a aula de matemática, a vigésima aula de matemática tem que ser dada nessa matéria, porque o processo está superestruturado e dá resultado, é gestão de processo, gente. Na Câmara de Gestão, eu vou falar rapidamente aqui, o que coube a nós? Prestar assessoramento, estabelecer diretrizes estratégicas e planos, propor e avaliar iniciativas, supervisionar e acompanhar. Então, esse processo aqui está nos artigos segundo, artigo, artigo segundo, parágrafo segundo, artigo segundo, item 13, depois artigo segundo, item 4. São as definições que estão colocadas aí, e, vou dizer, por quê? O objetivo é optimizar o desempenho, reduzir custos, racionalizar processos, tornar mais eficazes, efetivos. Então, a dimensão que foi dada de responsabilidade à Câmara, no meu entendimento, é extremamente grande, está certo? Mas eu, na vida prática, eu diria assim, pode escrever o que quiser, ou pega ou não pega, está certo? Vou dizer, esse tema vale muito mais de um trabalho de equipe, de convencimento, de que isso é útil e construtivo. Infelizmente, nós temos tido um apoio, um interesse, dos mais diversos ministérios, chamando para ajudar, construir, resolver problemas, está certo? Nós, por orientação, logo nos primeiros momentos da Câmara, nós estabelecemos alguns conceitos de gestão, que são coisas de execução, aqui da parte gestão, ver e multiplicar, agir, e metas de desempenho. Aí entramos saúde, justiça, transporte, correios, agricultura, comunicação, infra-aérea, e Anvisa. São áreas que estamos trabalhando, algumas com mais avanço, menos avanço. E, na parte de governança, nós tivemos um trabalho enorme na construção de aprimoramento de gestão e acompanhamento na agenda do governo. Quando o PAC saiu da Casa Civil, foi para o Ministério, com a ministra Milmer, praticamente a estrutura de acompanhamento acompanhou a ida da ministra, e a Casa Civil teve que planejar e reconstruir seus próprios processos. E aí houve um trabalho com consultoria etc., extremamente importante. Eu acho que foi feito um avanço em prazo relativamente curto e também com alto nível de informatização e, vamos dizer, criou, do meu entender, condições de acompanhamento dentro da visão de aprimorar a gestão, a capacidade para a presidenta de acompanhar as coisas chaves que estão acontecendo. eu, no tema de governança, eu tenho angústias ainda de que, como o governo é muito amplo, muito grande, é preciso debater e analisar mais ainda para se ter claras definições. Primeiro, aonde quer-se chegar? A segunda pergunta é com que processos e como é destobrado esses processos, para que, realmente, eu possa analisar se esses objetivos definidos vão acontecer ou não vão acontecer. Essa metodologia, vamos dizer, ela dá uma amarração extremamente importante e ela entra sempre no conceito do PDCA. Isso vale para o macro e para o pequeno, está certo? Como vive em hotel, girando aí pelo Brasil e do exterior, eu gosto de observar, vamos dizer, uma recepção de hotel, em quantos minutos ou segundos você consegue sair do hotel? E aí, eu só digo, você imediatamente vê, esse processo está dominado ou não está dominado? E o cara ganhou lá, está operando o computador, mexe aqui, faz computador, se dota, o processo está gerenciado. É só para ver que é um detalhe, mas indica se está gerenciado, tem cultura, não tem cultura. Então, eu digo, tudo são processos, certo? Mas eu, com esse vício, vamos dizer, de análise a processos, está certo? Eu vejo-os muito claramente. Bom, aqui sobre o tema competitividade, eu tenho angústias enormes, porque com o cenário do valor do dólar conquistado pelo país, pela sua balança comercial, o país, vamos dizer, o comodo no mundo se valorizou e o crescimento econômico da Ásia fez com que nossos produtos, os comodos, se valorizassem, o minério valorizassem, e o potencial do pré-sal ainda acumulou. Então, o país, teoricamente, entrou num nível de competitividade absoluta e as nossas estruturas competitivas internas, sejam da esfera pública, seja da privada, deixam a desejar. Porque, quando você tinha um dólar, quando faltava dólar, o dólar está lá em cima. Então, não aparecem as não competitividades. Hoje, elas aparecem em tudo. Então, eu tenho debatido e analisado e eu digo que nós temos três temas-chave na busca da competitividade. Infraestrutura, tributação, educação e em tudo tem que haver inovação. Eu vou tocar rapidamente o tema de infraestrutura e tributação, mas o que a mim mais me preocupa é o Museu Educação. Infraestrutura, nós conversando e analisando com o ministro, fiz a pergunta clássica aqui. Qual é a responsabilidade, qual é o meta do Ministério que deu transportes? O Ministério de Transportes tem, essencialmente, a responsabilidade de estruturar um sistema de logística de padrões internacionais de competitividade e atendimento das necessidades sociais. Aí, a segunda pergunta que eu coloco. Qual é o nível de atraso que a nossa logística está hoje em dia em face dos níveis de investimento nos últimos vinte e tantos anos? dez anos? Quinze anos? E o terceiro item é que valor é esse? Eu acredito que nós tenhamos talvez um número ao redor de 300 bilhões para atualizar a uma logística competitiva. O Brasil tem um custo de logística ao redor de 15% do PIB. Estados Unidos tem um custo de logística entre 6,5% e 8%. O Rio Grande do Sul tem um custo de logística de 17,8%. Quer dizer, nós temos um número ao redor de 10% mais elevado na nossa competitividade internacional. Essa estrutura. E aí, vamos dizer, aí surge, bom, o governo tem um limite de orçamentário relativamente pequeno, que foram números em 2010 e 2011, o governo investiu 12 bilhões no Ministério de Transportes. Hoje tem um orçamento de 14 para investir no Ministério de Transportes. Eu tenho uma lacuna desse tipo. Como é que eu resolvo isso? Então, pode melhorar um pouco o investimento, 2, 4, 6, 8 bilhões, mas para atender uma demanda teoricamente de 300 bilhões, eu tenho que achar novas fórmulas. Sem maior influência minha, etc. mas quando a análise é feita, as evidências vêm. E daí, no meu entender, a presidenta debatendo com a sua equipe chegou às soluções de chamar capital privado para esse processo. Então, eu diria que o tema de logística, eu acho que teve um encaminhamento, está tendo um encaminhamento. Gostaria de fazer uma observação que o diálogo a gente sempre pensa assim, bom, se pudesse tudo público, o custo eventualmente de pedágio, etc., não preciso cobrar, é mais barato. Mas a pergunta que ninguém faz se o dinheiro do governo não tem custo. O dinheiro do governo tem custo, no meu entender, é um custo maior do que capital privado. Eu acho que o meu custo de capital da empresa em casa é um custo menor do que tem um governo, eu capto o dinheiro mais barato. Então, essa análise tem que ser muito mas o importante é o seguinte, esses 10% de custo a mais de logística, se eu não resolvesse esse tema, eu não atinjo minha competitividade. Segundo ponto, tributação. A tributação, como nós temos uma estrutura federal, estadual, municipal, nós temos impostos cumulativos. O mundo hoje se move todo em cima do IVA. Então, a discussão que eu tenho tido com a Fundação Getúlio Vargas é analisar quanto imposto escondido, tem um automóvel brasileiro na porta da fábrica, não se imposto que ele tem depois de vender e que não aparece. O nosso sistema Piscofins não acredita todas as compras. No mundo todo, compra tudo, entra na conta corrente. ICM é pior ainda. O IOF, o capital de giro do Brasil, 20% dos pretos é tributário. No mundo inteiro não se cobra na intermediação impostos. Todo o imposto de serviços da esfera estadual é não cumulativo, é de 2% a 5%, 60% do Brasil do PIB são serviços. Então, tem aí os mais, os 2%, 3%. Há soma disso, mas a folha de pagamento no Brasil tem os 30% de impostos, que não tem que ver nada com a relação contratual, capital, trabalho da própria atividade. Então, tem aí uns 30%, 42% do PIBs é salários, está certo? Eu tenho 30% de carga tributária em cima deles, são impostos cumulativos. Essa soma de impostos, eu calculo que é o número de 15%. Eu tenho mais os 10% da logística, está certo? Como a cadeia produtiva do automóvel provavelmente tem mais folhas de pagamento, eu digo assim, o salário da butina do operário até a butina da Vale do Rio Doce lá em Carajás, está certo? Tem folha de pagamento escondida com impostos, está certo? É só para os senhores verem o que é uma cadeia produtiva. Então, do meu entender, entre a logística e essa complexidade tributária comparada ao mundo, eu tenho números ao redor de 20% a 25%. E as correções dessas são lentas. Mas, minha finalidade não é vender esse pacote para vocês aqui, está certo? É só para ver, vamos dizer, temas estruturais da competitividade. Eu quero falar um pouco sobre educação. O governo federal e as grandes empresas, nós escolhemos a elite, a nata. Nós nem sabemos o que é a incompetência absoluta do analfabetismo funcional. No Ibope, que nós fizemos lá todos pela educação, indicou que no quarto ano primário e quinto ano primário tinha ainda um analfabetismo funcional de 40%. Então, o esforço que nós temos que achar, nós temos tido avanços na educação, está certo? A curva está ascendente na melhoria. Mas, eu acho que a nossa ambição está pouca. Porque eu digo o seguinte, como é que nós vamos competir com a Ásia? Nós estamos dando só meio turno de aula e, na prática, tem estatística que indica nós damos 2,8 horas de aula por dia para uma criança. Eu acho que é criminoso isso. Eu digo assim, como eu trabalho em benchmark, eu digo assim, bom, eu gostaria que nós atingíssemos no nosso, na educação, de formação básica e na educação média, eu digo, se o país quiser ser competitivo, eu tenho que atingir índices competitivos e educativos, eu preciso de um cidadão profissional igual a Coreia do Sul. É uma utopia que eu estou pondo aqui. Quando eu falo isso, as pessoas me olham e dizem, o senhor está louco, não, tem que ser. Bom, então, e é na base da melhoria da educação básica que eu faço a mudança, porque, em cima, nós temos já padrões razoáveis, claro que tem que ser melhorado tudo, mas, então, eu vou tomar um exemplo para vocês de vida absolutamente prática, o que significa capacitação e educação. Na nossa usina, no Rio Grande do Sul, nós chamamos de Power Off, Power On, que é um padrão internacional de medição de tempo do desligar o forno e ligar o forno, que tem que descarregar o aço e recarregar a sucata para fazer. Está certo? Com todas as interrupções, tem que abrir o forno, essa coisa toda. Nós fazemos em oito minutos e meio. O turno de operação, os operários diretos, é uma equipe de vinte operários. Nós trabalhamos quatro turnos, são oitenta pessoas. Para conseguir isso em oito minutos e meio, eles trabalham sem chefia, está certo? Porque isso, nós trabalhamos com células de trabalho, são autocapacitados. Para fazer isso, eu digo, eles tocam igual a uma orquestra sinfônica. Não tem nota que não faz por minuto e no momento exato. Altamente capacitados. motivados, porque é negociada a premiação de melhoria, no momento eles estão trabalhando para sair de oito minutos e meio para sete minutos e meio. Está descendo o número. Ano por um ano, um minuto significa onze mil toneladas mais teatro. Agora, como é que se consegue isso? São pessoas altamente motivadas, capacitadas, treinadas. Então, por exemplo, as sublinas, nós investimos para atingir, todos os operários atingiram o grau médio, só tem 0,3% de 5.600 pessoas que não atingiram. porque eu tenho que educar, senão... E isso veio de uma debate lá há uns 15 anos atrás, quando eu dizia que os japoneses estão conseguindo laminar dois mil billets para perder um e eu perdia para cada trezentos billets, eu perdia um. Eu disse, não, mas também o cara tem 12 anos de educação, de formação, eu disse, bom, nós vamos ter que educar. Eu não aceito que nós não conseguimos. Isso não é uma caixa preta que ninguém entende, isso é só coisas técnicas efetivas que têm que ser atingidas. Então, nós trabalhamos sobre esse conceito. É só para ver vocês que o domínio do processo leva a essa possibilidade. Aí eu pergunto-se, qual é o processo que não tem que ser feito? Nós hoje temos laminadores que fazem 5 mil billets e perdem um. Agora, isso exige um... Isso sai lá da matéria-prima gerenciada por etapas para você chegar no final. É uma orquestra, gente. Então, o domínio do processo é peça-chave. Por isso que eu brinquei com vocês sobre o avião. Alguém quer entrar em um avião sem check, não entra. E as exigências são check e domínio de processo. Ou dá para entrar em um avião sem domínio. Ou dá para entrar em uma sala cirúrgica sem domínio de processo, etc. Então, se você estende isso para as demais atividades, você vai ter um potencial ilimitado. Por isso que esses números, quando eu mostrei os resultados, nada mais é do que gestão de processos. Lógico que são processos que eram extremamente mal conduzidos, está certo? E você pega qualquer coisa, vamos dizer, custo das refeições e presídios. Tinha custos a R$ 2,80 e custos a R$ 4,50. Tinha automóvel que fazia 11 quilômetros e tinha outro automóvel que fazia 4 quilômetros. O mesmo automóvel, onde é que está a diferença? Então, dentro desse gestão de processos, etc., tem um potencial enorme. No fundo, é quase a pergunta quantas horas homem-juiz eu tenho nesse processo? E onde é que está o resto das horas? Não, tem explicação para tudo. Mas, então, quando a gente aprende esses conceitos básicos, domínio de processo, governança, estratégias, eu tenho uma riqueza potencial e o mais impressionante é que as pessoas envolvidas nesse processo começam a ficar desmotivadas infelizes, porque elas estão enxergando o que pertence a um processo construtivo de atingir objetivos. Então, com essa apresentação, vou dizer, eu lhes tentei explicar um pouco como é que eu fiz o meu aprendizado prático dessa coisa. A minha visão de convicção profunda da necessidade da educação porque nós, no fundo, quando estamos aqui, nós estamos todos sempre procurando nos educar e aprimorar. Isso é uma peça chave e isso tem que entrar na cultura porque os resultados são altamente compensadores e vale a pena. E, vamos dizer, como eu aprendi isso lá com os japoneses, quase por acaso, e vou dizer o seguinte, no começo eu tinha até uma certa vergonha como custei a aprender essa relação da conexão do conhecimento com o domínio do processo do chão de fato. O que esses japoneses tanto tomam nota e organizam e etc? É para dominar o processo. O troço aqui é primário, está certo? Eu não sei quanto eu consegui convencer vocês que esse troço é importante, está certo? Mas eu vou dizer assim, como naquela época não se falavam, eu tenho até uma certa vergonha de dizer assim, pô, Jorge, como tu custaste a aprender esse troço, porque aí eu faço o caso de quanto dinheiro eu poderia ter ganho se eu já tivesse feito isso há 20, 30 anos atrás, está certo? Bom, eu estou extremamente feliz, vamos dizer, um pouco dessas palavras do Bernardo Toro, que eu tenho convicção, vamos dizer, pelos exemplos que já aconteceram em governos, de maior ou menor escala, que nós temos um potencial fantástico, está certo? E eu volto no raciocínio macro, 40% do PIB hoje está sob gestão dos setores públicos, municipal, estadual e federal, sendo que o federal tem a metade desses 40, 20%. Quando eu olho esse número de 196 vezes o capital investido pode retornar, isso é um exemplo muito específico entre a receita e a despesa, etc., mas que seja vezes 2, vezes 3, vezes 10, está certo? Quando a gente tem consciência disso, eu digo, isso é o único caminho, porque nós temos dificuldade de baixar a carga tributária, que é o sonho que todo mundo tem, diante das necessidades sociais que o país tem. Nós ainda não conseguimos atender as demandas, as necessidades sociais. A carga tributária já não pode subir mais. O México tem uma carga tributária de 23% e está conseguindo equacionar seus problemas. O índice de poupança da China é inatingível, está certo? Isso é, são coisas, peculiaridades, que é outro mundo. Mas, coisas específicas, como educação de uma Coreia ou de uma China, está certo? Eu digo assim, isso está na nossa mão, é conformidade ou inconformidade dentro da realidade. E quem pertence, vamos dizer, de certo modo, a uma liderança, uma elite que nem nós, está certo? Eu acho que tem que ter uma certa atitude de inconformidade para que objetivos novos sejam atingidos. Porque, vamos dizer, dificilmente tem país melhor que o nosso, está certo? Seja nas suas características, tolerâncias, riquezas naturais, etc. O problema é, nós temos competência, que nem o Peter Drucker diz ali, a maior competência que ainda faz isso tudo render, já ganhamos esse presente de Deus, de que esse país com condições, gente e tudo, excepcionais, o resto está na nossa mão, gente. Então, é de fazer ou não fazer. O processo é lento, pode levar 20, 30 anos, mas eu acho que a gente tem que sonhar com utopias e eu tenho convicção que é possível porque já tem acontecido. Se nunca tivesse acontecido, mas nós temos exemplos no Brasil onde já aconteceu esses resultados. Lógico que uma tarefa na dimensão das responsabilidades do governo federal, com responsabilidades sobre todo o território, eu ontem viajei no avião para São Paulo, quando eu fui ontem de madrugada a São Paulo e voltei ontem à noite. E aí sentou ao meu lado uma moça casada e o marido dela é funcionário no Amapá, em Santa Cruz do Sul, que fica a 700 quilômetros ainda da capital. Aí eu disse, mas não deve ser fácil. Bom, três anos de sacrifício, etc. Mas eu disse assim, um país que nem nosso, como é que você vai poder ser eficiente em uma gestão a 700 quilômetros de Rio Branco na fronteira? Que desafio de louco. Eu também não sei responder, mas eu sei que nós... Mas o desafio, vamos dizer, daquilo que é básico, vamos dizer, nós temos um desafio fantástico. E é profundamente gratificante quando a gente sente que tem avanços, tem gente altamente capaz dentro dos setores. E que o problema é muito mais, vamos dizer, eu digo assim, até de convencimento e de governança para atingir metas. Mas tem um potencial de recursos que, se a gente conseguir mobilizar, construir, que realmente, vamos dizer, tem todas as condições de se construir um país dos nossos sonhos. Eu, principalmente, tenho convicções enormes, acho que tem avanço e tem exemplos. Se nós não tivéssemos nenhum exemplo, são exemplos que mostram que é possível. Eu agradeço a atenção, peço desculpas se eu me estendi demais em um ponto ou outro, mas eu sou uma pessoa que fala de uma forma aberta e, como eu disse, transparente, eu tento ser. Você acompanhou a reapresentação do Fórum do Planalto realizado em Brasília. O papel da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal foi o tema da palestra do empresário Jorge Gerdau, presidente da Câmara, que tem o objetivo de formular medidas para melhorar a gestão pública. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.